Com a continuidade da pandemia e muitos estados com restrições, um novo auxílio emergencial vai ser pago aos brasileiros. Ontem a gente adiantou aqui que o ministro Paulo Guedes prevê um valor que pode chegar a 375 reais. Mas para isso é preciso que o Congresso aprove a liberação dos recursos para pagar esse novo auxílio. E a gente vai saber mais detalhes sobre isso com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá no Palácio do Planalto, porque justamente essa aprovação, essa votação, ela precisa ser finalizada, né Glauco? Já que o texto base da PEC, ele foi aprovado nessa madrugada pelo Congresso, não é isso? Bom dia. Olá, bom dia, Daniele, bom dia a todos. É isso mesmo, o texto base dessa PEC emergencial foi aprovado nesta madrugada em primeiro turno e essa PEC emergencial, a aprovação dela que vai permitir ao governo federal pagar o auxílio emergencial. E ainda faltam votar 10 destaques, o que deve acontecer na manhã desta quarta-feira. Caso esses destaques sejam aprovados, o texto volta para o Senado. Caso contrário, o texto sendo aprovado em segundo turno sem alterações, aí sim ele segue para a promulgação. A PEC aprovada destina 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos para o pagamento do auxílio. E por outro lado, o texto impõe mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, de despesas com pessoal e também de isenção tributária. Quanto ao auxílio emergencial, o Ministério da Economia diz que só vai avaliar quando começa a pagar, quando for aprovada a PEC em definitivo. Nesta semana, o ministro Paulo Guedes disse, adiantou que as parcelas da ajuda serão de R$ 175 a R$ 375 por quatro meses. Lembrando que a PEC emergencial é paga aos trabalhadores para amenizar as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, principalmente devido às restrições de mobilidade adotadas por alguns estados, considerando o aumento de casos de Covid-19.